Novo Peugeot 3008, nesse vídeo vamos estar falando os detalhes e especificações do carro aí. O 3008 nessa sua nova geração, ele vem trazendo um design bem marcante e bastante agressivo. Os faróis do Peugeot 3008, eles agora são em full LED e tem um recorte bem acentuado, o que remete aí às garras do leão, que é o símbolo da Peugeot. A parte frontal do Peugeot 3008 está bem robusta nessa sua nova geração e vem trazendo aí um ar maior de esportividade. As luzes diurnas e os repetidores de direção possuem aí o mesmo conjunto de LED que traz para o carro um aspecto visual muito bom. Há também luzes de convergência estática embutidos no conjunto óptico e a grade possui elementos cromados e uma curvatura negativa ali da grelha, enquanto o para-choque tem um aspecto de sofisticação e vem com dois faróis de neblina que também são em LED. O Peugeot 3008, ele vem aí com rodas adiamantadas, aro 19 polegadas, muito bonitas essas rodas. Traz aí caixas de rodas bem acentuadas, que ajuda a entregar uma maior expressividade no design do carro. O Peugeot 3008, ele tem fortes linhas aí em todo o seu design e que tem aí um forte equilíbrio. Nas laterais a gente vai ter um cromado que vai da coluna A até a coluna D e faz, né, ter aquela sensação ali de um teto flutuante. Na parte de baixo das portas a gente tem um friso cromado que ajuda a entregar para o Peugeot 3008 uma maior identidade de SUV. Na traseira a gente vai ter as lanternas que tem um desenho remetendo, assim como os faróis, as garras do leão. Elas são de LED e estão bem elevadas, reforçando a impressão de ser um veículo muito maior que a realidade. Temos uma barra em preto brilhante que dá o novo utilitário esportivo, um toque a mais de esportividade. E assim como nas proteções laterais, o para-choque traseiro possui um friso ali cromado. Todo o visual externo do Peugeot 3008, ele se completa trazendo um bom conjunto visual ao carro e que aqui no Brasil a Peugeot não trouxe a pintura em dois tons. Falando agora um pouco das dimensões do Peugeot 3008, ele tem um comprimento de 4,44 metros, uma largura de 1,90 metros, uma altura de 1,62 metros, um entre-eixos de 2,67 metros e um vão livre do solo de 226 milímetros. O porta-malas do Peugeot 3008 é de 520 litros e tem um peso total de 1.567 quilos. O Peugeot 3008 vem equipado com motor 1.6 turbo THP que rende 165 cavalos a 6.000 rpm sempre na gasolina. E 24,4 quilogramas a 1.400 rpm a 1.400 rpm. Então você vai ter 100% do torque a uma baixa rotação, cerca de 1.400 rpm. Então isso daí resulta num excelente desempenho que o Peugeot 3008 tem uma velocidade máxima de 206 km por hora e faz um 0 a 100 na casa dos 8,9 segundos. O consumo do 3008 segundo e metro é razoável, faz aí 9,4 quilômetros por litro na cidade e 9,6 quilômetros por litro na estrada, sempre na gasolina. Então o Peugeot 3008 ele vem aí com um bom motor, é um motor THP que é um motor que tem origem da BMW e que tem um excelente desempenho, entrega para o carro, um excelente desempenho. Indo para a parte interior do 3008 temos nas portas e em outras partes do carro, essa iluminação em azul que ajuda a criar um ambiente de maior sofisticação dentro do Peugeot 3008. O acabamento das portas dianteiras é muito bom, conta com materiais em soft touch e há uma parte ali, uma pequena parte com um agradável tecido e também um revestimento em couro nos puxadores ali das portas. O 3008 vai trazer bancos revestidos em couro, os bancos dianteiros traz massageadores e aquecimento, o banco do motorista tem duas memórias, ajustes elétricos inclusive do lombar, ambos possuem extensores de assento dando ainda mais conforto para quem vai na parte aí da frente. O acabamento do painel é totalmente revestido em material soft touch e também tem uma pequena parte ali em tecido. No interior do Peugeot 3008 assim como no exterior tem vários elementos cromados que ajudam a caracterizar o design interno ali do carro. O Peugeot 3008 nessa sua nova geração lhe traz aí o iCockpit que é um moderno display de 12,3 polegadas que para sua instrumentação pode estar se escolhendo aí 3 estilos de apresentação. Uma minimalista, outra mais clássica e uma pessoal que permite escolher o que você quer ver como GPS, computador de bordo e entre outros. É um display muito moderno que coloca o Peugeot 3008 em um patamar de modernidade muito elevado aí para a sua categoria. Ele é muito grande em TFT, tem uma resolução totalmente em TFT e mesmo com uma total claridade você consegue ter uma boa visualização aí do quadro de instrumento, desse display aí de 12,3 polegadas que está presente no novo Peugeot 3008. O 3008 traz uma central multimídia com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay. Nessa central multimídia do Peugeot 3008 pode-se configurar várias funções do carro, sendo elas do ar-condicionado e também do sistema de massagens dos bancos dianteiros. Então é uma central multimídia muito intuitiva, tem várias funções aí e conta com a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Com o Android Auto pode estar se conectando com o Google Maps e o Waze. O 3008 vai trazer aí o sistema de carregamento de celular por indução. Ele traz aí um acabamento do console central em Black Piano. A manopla do câmbio tem um desenho muito bonito e tem também aí no console central os botões Sport, da tecla Sport e o freio de estacionamento eletrônico. Daí a gente está vendo o apoio de braço com um baú, tem a iluminação em LED, o apoio de braço revestido em couro. Temos a presença de dois porta-copos. Aí a gente vê a chave do Peugeot 3008, tem a função de abrir e fechar e de acendimento dos faróis. O Peugeot 3008 traz um volante pequeno que remete a uma esportividade. Daí a gente pode ver os comandos elétricos do banco do motorista. Os desenhos dos bancos são muito bonitos. Os bancos acomodam muito bem os ocupantes do carro. Temos aí esse painel que é o grande destaque, vamos dizer assim, do Peugeot 3008. Muito bonito ele desligando quando a gente desliga o carro. O Peugeot 3008 ganhou o prêmio lá na Europa como carro do ano de 2017. Daí a gente pode ver com mais propriedade o acabamento do console central. A gente tem botões ali na parte de baixo da central multimídia que integram com o sistema da central multimídia. Daí a gente pode ver o porta-luvas como espaço mediano, ele desce suavemente. O Peugeot 3008 em questão de acabamento tem um excelente acabamento, nível de carro premium mesmo. Daí a gente pode ver o teto solar panorâmico. A iluminação azul, como nas portas e em várias outras partes do carro, a gente vai encontrar essa iluminação. As luzes internas do Peugeot 3008 em LED, todas as luzes internas do Peugeot 3008 em LED. Dali a gente viu um sistema que indica quem está utilizando o cinto de segurança. Retrovisor interno fotocrômico e a central multimídia traz o ar-condicionado integrado a ela. Assim como diversas outras funções. O Peugeot 3008 tem um preço de R$ 139.990. Ele vem para concorrer com o Jeep Compass, com o Chevrolet Equinox que está chegando ao mercado brasileiro agora. E ele tem cacife para concorrer com esses carros. É um carro bastante moderno, tem um design bastante futurista. O design dele é uma coisa muito bonita mesmo. E não é à toa que ganhou lá na Europa o prêmio como carro do ano de 2017. Daí a gente pode ver o espaço para os ocupantes que vão atrás. O console central é baixo, plano. Temos saídas de ar para os ocupantes que vão atrás. 3 cincos de 3 pontos, com os 3 encostos de cabeça. Sistema Isofix. A gente tem ali o apoio de braço central. O Peugeot 3008 tem um bom espaço interno. Daí a gente pode ver com mais propriedade o desenho do painel. Um desenho muito futurista. O 3008 parece que é um carro de conceito. De tão, vamos dizer assim, do design dele ser um design muito moderno. Muito surpreendente dentro da sua categoria. Os itens de segurança. O Peugeot 3008 traz seis airbags. Controle de tração e estabilidade. Sistema de partida em rampa. E o auto-hold. Então, em segurança, esse carro é muito completo. Ele só vai ficar devendo mesmo os sistemas semi-autônomos para essa categoria que ele está disputando, que é a de SUV médio. A Peugeot optou por não trazer, até mesmo para não encarecer muito o carro. Daí a gente pode ver alguns pequenos porta-trecos atrás dos bancos. O acabamento das portas traseiras é com um revestimento rígido, porém com um bom revestimento. Daí a gente pode ver o porta-malas. O porta-malas do Peugeot 3008 tem 520 litros de capacidade. É um porta-malas muito grande. Tem um bom acabamento. Dá para estar levando muitas coisas aí no Peugeot 3008, no porta-malas do Peugeot 3008. Tem iluminação em LED também no porta-malas. Ele tem um sistema onde você aciona, que é essa alavanca aí que você aperta e rebate o banco traseiro ali. O Peugeot 3008, ele traz um step do mesmo que as rodas, não é aquele pneuzinho de bicicleta. E esse daí é o Peugeot 3008 aqui no canal Power Car. É um carro muito bonito, com design mesmo que vem aí para matar mesmo qualquer um aí dentro da sua categoria. Traz itens interessantes, é um carro que vem com um bom preço, um preço bastante competitivo. E tem aí um bom motor, um motor já consagrado dentro da Peugeot, dentro aí do grupo PSA, que é o 1.6 THP, que no Peugeot 3008 rende 165 cavalos. E aí